Pra dar o masaco dela, pra dar o masaco dele 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 Pra dar o masaco dealing Pra dar o masaco dele Pra dar o masaco dele Pra dar o masaco dele Meu pai, o senhor pode ser dono da partida, meu pai. Essa partida que procura dentro desse bebê, dentro desse sustento, por todas essas casas que podem procurar na vida, no caminho, em todos os que estão atendendo, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão inteiros, a todos esses que estão aí, atendendo agora, num alimento, num agasalho, num teto, que o senhor possa correr, meu pai, dono da chata, que o senhor possa levar a casa para todos os nossos seres, nesse momento, nesse lugar, meu pai. O que é o meu pai? O que é o meu pai? O que é o meu pai? Eu é o meu marçalho, eu é o meu marçalho, eu é o meu pai. O senhor possa, sim, o senhor, o médico da nossa religião, que possa trazer a vida, que possa trazer a prosperidade, o senhor que é todo de uma grana dentro, que também possa trazer para todos aqueles que juntos, em algum momento, na vida, na nossa casa, que o senhor tem no vírgula, que o senhor tem em ter irmã, que a gente possa ter como atendimento, tentando acertar, que o senhor possa ter o vírgula no nome dos seus momentos, no símbolo da chã, da minha filhada, da minha filhada, que possa dar essa lente, que ela nunca possa perder essa fé, que ela está na minha filhada, que ela ser uma peita carregada pela fé, pelo amor e pela descanção, que ela tem com o Senhor. Nós vamos achar! É só o E-I! É só o E-I! É só o E-I! Que a senhora é toda a estrada, a senhora é toda a roda Que a senhora está nos fidelos e também nos fidelos da vida Que a senhora possa estar cortando todos os maios que a senhora vai Que possa estar na nossa direita, na nossa esquerda, na nossa frente, na nossa costa Que a senhora possa dar o seu acerto É só! É só! É só! É só! É só! É só o E-I! 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 que é papá nessa noite que eu só te abençoe de mim agora eu vejo que ele tem muito que ele tem muito que ele tem que os nossos pais e a mãe e dentro de todas as crianças que viram dentro de um bebê dentro de um bebê da outra mãe e de todas as crianças que estão pela rua e tive na rua essa semana passada na rua fazendo uma chave e vi tanta medo e vi tanta calma e vi tanta medo e vi tanta medo e vi tanta medo de um momento de frio e um momento de sono e não tem um certo pra morar e as pessoas que estão reclamando e foram seres que podem estar hoje em dia oi! 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 O que é isso? 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 O que é isso?